Música Vou apertar, mas não vou acender agora. Como diria Viseira da Silva, a questão da maconha e da droga é muito polêmica no nosso país, é muito polêmica no Brasil. Para isso, a gente trouxe dois especialistas no assunto para tratar um pouco sobre a descriminalização das drogas, tema que está sempre recorrente em debates e que recentemente pegou um pouco mais de fogo por estar correndo no Supremo Tribunal Federal. Aqui do meu lado temos Alberto Gurch, professor de Direito Penal na Universidade Federal de Santa Maria. Do meu outro lado temos Sandro Mayners, que tem um monte de títulos que provavelmente eu vou me atrapalhar enquanto falo, mas ele é delegado da Defrec, Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas, consegui ver o professor. Também é delegado regional de Santa Maria e professor de Direito no Centro Universitário Franciscano. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para vocês dois aqui presentes. Vamos então começando pelo delegado Sandro. Delegado, tu atuas há quantos anos na Defrec? Bom, na Defrec, cerca de 10 anos nessa atividade de combate ao tráfico de drogas. Combate ao tráfico de drogas. Um dos principais argumentos que defende a descriminalização das drogas é que a guerra às drogas seria uma luta falida, seria uma luta que não deu certo. O que tu ponderas aí sobre essa afirmação? Temos que ver alguns aspectos nessa questão. A guerra contra as drogas, obviamente que ela não está trazendo sucesso. Nós estamos enxugando gelo, nós estamos combatendo, estamos prendendo, os presídios estão abarrotados, superlotados de pessoas. Hoje, talvez, o universo prisional do Rio Grande do Sul, cerca de 60% dele seja relativo ao tráfico de drogas. Pequeno, médio e grande tráfico. Então, obviamente que o trabalho de perseguir o traficante, ele não está trazendo um resultado positivo, porque continuam entrando drogas, continuam aumentando o número de pessoas que usam drogas. E os problemas decorrentes das drogas também estão em crescimento, porque a droga tem sido propulsora de algumas estatísticas criminais que complicam a vida da sociedade e também no combate que a polícia tem que dar a esse problema. Por exemplo, o aumento dos furtos, o aumento dos roubos, o aumento da violência doméstica. E, na nossa cidade, primordialmente, a partir de 2014, inclusive dos homicídios, graças a guerras entre grupos de traficantes, entre problemas existentes entre usuários e traficantes, que proporcionaram estatísticas do ano passado, em que nós aumentamos em torno de 20% a 30% o número de mortes violentas, dolosas, com base nessa questão. Então, esse é um aspecto importante. Outra questão, e me preocupa muito, nós não estamos conseguindo combater de uma forma efetiva, e, portanto, não conseguimos resolver o problema. Mas eu me preocupo quando eu vejo, por exemplo, um projeto de descriminalização, e me preocupo quando eu vejo o Supremo tratando esta questão, porque a questão é muito maior do que um pequeno fato, ou centrar a nossa discussão na palavra descriminalizar. Em primeiro lugar, descriminalizar significa retirar o direito penal de cena. Nós temos algumas questões que são importantes. Como é que nós, no Brasil, hoje, definimos o que é tráfico e o que é aquela posse para o uso próprio, aquele indivíduo que foi pego com pequenas quantidades, se aquela droga se destinava ao uso ou se destinava à mercancia, ao negócio? O critério é um critério altamente subjetivo e discricionário. Vai depender do delegado de polícia nas delegacias, vai depender do juiz nos processos judiciais, quando ele for sentenciar e definir se aquele comportamento era ou destinado ao uso ou destinado ao tráfico. A própria palavra tráfico, ela já é, ela já tem uma acepção múltipla, porque, na verdade, a nossa legislação trata até, vamos dizer assim, aquele indivíduo que entrega, que fornece uma substância gratuitamente a outra pessoa, é entendido também como traficante. Então, é um rol ampliativo nesse aspecto do que significa o tráfico de drogas. Outra questão que tem que ser ventilada, que é importante, é, falamos em descriminalização. Vamos descriminalizar o quê? Quantidades, determinadas espécies e substâncias? Todas, ou todas. Ou todas. E outra questão, e vamos continuar combatendo o tráfico? Se nós descriminalizarmos, o Estado vai fornecer drogas, o Estado vai permitir, por exemplo, o plantio da maconha com comercialização regulada dentro do território nacional? Quer dizer, todas essas questões, elas têm que ser pensadas previamente. Eu vou só dizer uma experiência que eu tive. Em fevereiro desse ano, eu estive na Holanda e fui a Amsterdã. E aí fui num coffee shop e fui ver lá como funciona. Fui em mais de um, mas eu fui ver como é que funciona a questão da maconha. A maconha é liberada na Holanda, isso é há muito tempo, desde a década de 70. Você tem mais de 30 anos de experiência nessa área. E lá houve um processo involutivo, diferente. Na década de 70, houve uma liberação das drogas. Tanto é que surgiu lá na Holanda, locais específicos, principalmente em Amsterdã, em que as pessoas iam para esses locais para fazer uso dessas substâncias. Podiam usar qualquer substância nesses locais. Inclusive com aparato de saúde, com fornecimento de seringas. Enfim, o Estado fornecia o material necessário para que as pessoas usassem nesses locais. O que que isso aconteceu no decurso de tempo? Aumentou a questão da criminalidade porque as pessoas que usam drogas, elas vão se envolver em outros crimes. Assim como o sujeito que usa álcool em demasia. O sujeito que bebe muito, ele vai dirigir, vai causar problemas no trânsito, ele vai se envolver em confusões, em brigas, ele vai ficar mais propenso a atos ilícitos. É uma questão decorrente do uso da substância. Sejam elas lícitas ou ilícitas. E lá eles foram evoluindo até o ponto que hoje, por exemplo, as únicas drogas permitidas, de comercialização permitidas, são a maconha e o achixe. São comercializadas, isso é tabela de preço. Mas aí tem um detalhe muito importante, que há muito tempo eu defendo essa ideia e agora eu fortaleci o meu convencimento. O preço da maconha. Na Holanda custa de 8 a 15 euros, dependendo da variedade do produto, dependendo da qualidade do produto. Isso é um bom dinheiro. Um bom dinheiro. Hoje seria em torno de, sei lá, poderíamos dizer 30 a 45 reais. O euro deve estar a 30 reais o euro. O euro está em torno, está mais de 4 reais o euro. Então nós teríamos aí 32 a 50 reais, mais ou menos. 60 reais, 4, vezes 15. Quer dizer, preço de 1 grama. Isso é um preço absurdo. No Brasil, se nós fôssemos fazer uma liberação da maconha, a maconha seria cultivada e, obviamente, que o Estado tributaria maconha, como tributa o cigarro, e tributa muito. Tributa tanto que o cigarro contrabandeado do Paraguai entra no Brasil, custando 50% do que custa o cigarro comercializado licitamente. A qualidade é indiscutível. Mas ele entra e tem um mercado consumidor que não está preocupado com a qualidade do produto ou não tem dinheiro para se preocupar com a qualidade do produto, não tem um poder aquisitivo que permita fazer essa escolha. Ele vai comprar pelo preço. Então, se nós adotarmos uma metodologia parecida com essa, nós não vamos acabar com o tráfico, nem o tráfico da maconha, que continua sendo um crime em alto crescimento. Para nós termos uma ideia, a maconha, que parecia, há um tempo atrás, que ela estava perdendo espaço para outras drogas, ainda é a droga mais consumida, a droga mais apreendida, porque há toda uma questão, hoje, de discussão. A discussão, ela parte de alguns princípios. Ela parte da questão de algumas pessoas que defendem a legalização, outras que defendem a... Ah, não somente a descriminalização. Diferente. Legalizar, você teria que legalizar até a questão para coibir o tráfico. Descriminalizar, se você descriminalizar para o usuário, você vai continuar coibindo o traficante. Então, você vai continuar tendo o mercado ilícito, fornecendo esse tipo de produto. Então, tem que pensar essa questão. O Supremo, quando analisa esse caso, nós temos... A questão do Supremo, eu acho sempre um pouco temerário, né? Eu acho que quem tinha que fazer essa atividade seria o legislador. Mas o nosso legislador no Brasil... É problemático. É muito problemático. O legislador no Brasil, a gente sabe a qualidade do nosso legislador. O legislador não está preparado, não está interessado em resolver algumas questões, tem receio de entrar em algumas discussões, porque pode perder alguns eleitores, então é melhor... Eu não vou falar de aborto, eu não vou falar de droga, porque isso aí posso perder um nicho em que eu posso penetrar. Então, automaticamente, não há interesse em mudar essa questão. O Supremo pode tomar uma decisão e pode decidir, como vem decidindo em muitos aspectos, e acho que o Supremo vem fazendo um trabalho que não é dele, mas é um trabalho de extrema relevância. Alguém precisa resolver as questões. O Supremo tem a obrigação e tem o poder para resolver. O primeiro voto que foi proferido, ele trabalha com o processo de descriminalizar, mas não retira completamente a questão de uma punição. Ele deixa para o plano administrativo. Ele deixa ali a porta aberta para que a pessoa que seja apanhada, por exemplo, com pequenas quantidades de drogas, ela possa sofrer alguma sanção de cunha administrativa. Eu, pessoalmente, discordo dessa posição do ministro, porque eu acho que a melhor alternativa, ainda antes de qualquer coisa, seria manter essa criminalização por hora, mas nós teríamos que acrescentar uma outra forma de penalização. Nós temos hoje, talvez, a droga que mais incomode a sociedade no aspecto de malefício, seja o crack. Cocaína e crack, mas notadamente o crack. Se nós colocássemos ali uma pena, que seria assim, internação compulsória, em que o juiz criminal pudesse determinar ao indivíduo que ele fosse colocado num local para passar por um processo de desintoxicação, mas não esses processos que estão fazendo aqui, em que as famílias recorrem ao Poder Judiciário pedindo socorro, o Judiciário determina ao Poder Público que abra um espaço na rede pública de saúde, acolha aquele indivíduo, 15 dias, 20 dias, 30 dias e manda ele para casa. Bom, isso não resolve absolutamente nada. Ele vai voltar a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, vai continuar vivendo no mesmo meio social e circundante que ele vivia, não vai resolver o problema. Teríamos que mudar essa questão. Essa questão da compulsoriedade do tratamento. Outra questão preocupante, que incomoda. O usuário de drogas, se ele for condenado por esse crime e vier a se envolver num outro fato criminoso posteriormente, ele vai ser considerado reincidente para efeitos penais. Teria que ter uma alteração na lei, para que isso não gerasse reincidência. Porque a maioria das pessoas que são apanhadas, um percentual significativo das pessoas que são apanhadas com drogas, elas são doentes, elas têm um problema de saúde, que precisa ser tratado. E o Estado não vê a dependência como um problema certo. Com o problema de saúde pública e se com um problema de criminalidade. Exatamente. Isso é um ponto crucial na questão. A questão da saúde pública é sempre mascarada quando se trata de drogas. A gente marginaliza o usuário, mas nunca pensa na questão da saúde pública que circuncida esse tema. O olhar é discriminatório. Ele estigmatiza aquele indivíduo. Ele é votulado. É um usuário de drogas. Essa é a questão que nós temos que mudar. Nós temos que tratar essa pessoa como um dependente, como um doente. Se nós mudarmos a legislação penal em dois aspectos, nós já teríamos sensíveis resultados. Só uma pequena observação. Com a liberação da maconha no Uruguai, que ainda está num processo, não está totalmente liberada, porque houve a troca do presidente, o Mujica saiu, entrou o Tabaré Vásquez. O Tabaré já tem uma visão contrária do Mujica, já não regulamentou a questão. Por enquanto estão funcionando só os clubes de plantio e consumo da maconha. No restante ainda não está havendo comercialização. Então, continua tendo tráfico de maconha no Uruguai. Essa semana mesmo foi pego na fronteira do Brasil com o Uruguai. Maconha vinda do Paraguai, que estava indo ilicitamente para o Uruguai. Continua tendo problema, não resolvemos. Nós vamos analisar a realidade. Nós temos dois países. Um que tem 3 milhões de habitantes e tem o tamanho do Rio Grande do Sul ou menos que o tamanho do Rio Grande do Sul. E nós temos o Brasil, que é um continente, que tem uma população monstruosa. É um país que já demonstrou não ter capacidade organizacional. Não funciona a fiscalização, não funciona a prevenção, não funciona a repressão. O tráfico é uma atividade altamente rentável, então permite a corrupção. Será que vai funcionar no Brasil? Será que nós vamos ter capacidade para organizar algo que funcione sem desvios, sem atos ilícitos? Eu tenho sérias dúvidas sobre essa questão. Então, eu me baseio um pouco na visão dos outros. Vejo a questão da Holanda, a própria questão da Suíça, que também a Suíça, em determinada época, cada cidade tinha uma praça na Suíça em que as pessoas ali tinham um campo neutro, um campo de liberdade total. Que as pessoas podiam ir lá, fazer o uso das substâncias. E o Estado, no máximo, podia controlar a segurança fora desse perímetro, no sentido de evitar que alguém fosse, por exemplo, uma briga, um atentado contra a vida, um fato grave que pudesse vir a acontecer lá. Mas não havia intervenção em relação ao consumo das drogas. E eles acabaram tendo que cancelar essa política porque os problemas decorrentes dessa permissividade acabavam gerando outros crimes. Então, não existe hoje uma forma de sucesso ainda. Ninguém inventou ainda uma solução. Claro que eu sou favorável, talvez, à questão da liberação, por um aspecto que seja a questão da saúde pública. A maconha já está provada que, para algumas doenças, ela pode trazer alguns efeitos positivos. Bom, então temos que pensar uma maneira de como fazer essa questão. Mas uma liberação, a meu juízo, de quem trabalha há 16 anos nessa área, eu acredito que eu não visualizo uma condição de mudar isso nesse momento. Professor, o delegado, na sua argumentação, falou muito da questão do aspecto subjetivo. Às vezes, a gente se prende, a gente tem um aspecto subjetivo se ele é um usuário, se ele é um traficante. Pois bem, boa parte da militância, em prol da descriminalização, usa esse aspecto subjetivo como argumento. Afinal, a gente tem, por exemplo, o senador Zezé Perela, que foi pego com um helicóptero entupido de cocaína e não foi preso, enquanto a gente sabe que, nos grandes centros urbanos do Brasil, existe uma chacina, um genocídio de jovens negros que são, enfim, não precisa nem usar o termo usuário, que são traficantes de drogas, ocorre um genocídio desses jovens nos bairros pobres, nas periferias, nos morros, nas favelas das grandes cidades. Até que ponto o aspecto social é importante, o aspecto da desigualdade social é importante para a gente analisar essa questão? Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui conversando sobre a temática, uma temática extremamente atual, uma temática extremamente controvertida, e divido também mesmo com o colega Sandro, no qual trabalhamos juntos em outra instituição. E a questão da desigualdade realmente é um problema muito sério no Brasil. Fazendo um link ainda anterior a isso, algo que o professor Sandro estava dizendo, nós temos que observar que hoje o Supremo Tribunal Federal está fazendo literalmente um papel que não é dele. Nós temos um instituto que está se evidenciando hoje na carreira acadêmica, que está cada vez mais se estudando, que se chama o controle jurisdicional de políticas públicas. O que significa dizer isso? É exatamente o que está acontecendo hoje, quando o Supremo Tribunal Federal está discutindo a respeito da política de drogas. O que são políticas públicas? São políticas públicas, são atividades, ações que o poder público deve exercer. Através dos seus poderes legislativos, na previsão. Ou através do poder executivo, na execução dessas políticas sociais de concretização de direitos. Sejam elas políticas públicas prestacionais, sejam elas políticas públicas de inclusão social. O que acontece hoje? Muito se evidencia, e estão se escrevendo trabalhos acadêmicos sobre isso, inclusive eu escrevi minha dissertação de mestrado sobre isso, sobre a posição do Supremo Tribunal Federal em relação a essas políticas públicas. Como que o Supremo Tribunal Federal vê a sua legitimidade, a sua possibilidade de atuação numa seara que, tecnicamente, não é sua? Mas que, diante das circunstâncias, se vê obrigado uma vez invocado através de processos judiciais. O que significa dizer? Lá na nossa Constituição, no seu artigo 2º, vai dizer que o poder legislativo, executivo e judiciário são poderes independentes e harmônicos entre si, que devem funcionar de forma imparcial dentro das suas atividades. Acontece que algumas hipóteses, como de omissão, insuficiência, e nesse caso específico das drogas de desvirtuamento de política pública por partes dos poderes legislativo e executivo, é o que acaba obrigando o judiciário, de certa forma, a ter que interferir e se manifestar nessas decisões. Drogas é uma questão de política pública. Ou seja, política pública, tecnicamente, não é matéria para judiciário. Política pública é matéria para legislativo e executivo. Só que quando foi editada a lei 11.343, de 2006, que é a lei de drogas, ela vem com todo um intuito de reformulação, inclusive as suas sessões e capítulos, vem narrando a política nacional de drogas. Inclusive usa a expressão política pública de drogas. E acontece que a linha de raciocínio da legislação é uma, só que tem alguns fragmentos da lei que se manteve baseada em leis do passado. Ou seja, a própria legislação se contradiz. Inclusive, se discute muito hoje o fato do legislativo, principalmente, está editando normas inconstitucionais. Professor, eu vou ter que te interromper, porque nós vamos ter um rápido intervalo, mas já voltamos, não esqueça o ponto que o senhor estava falando, não esqueça. Já voltamos com esse fantástico debate aqui no Quebrando a Pauta. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nós vamos observar que nós temos uma segregação social hoje, só que ela é velada. Nós fazemos juízos de valores prévios. A condição social, a pele, tudo isso influencia. A questão religiosa, a orientação sexual, e isso vai se dar ainda mais por um processo de formação de quem vai julgar esses casos. Então tem que se tomar muito cuidado quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vai deixar a critério do juiz, numa audiência preliminar, decidir se aquele caso é para consumo ou se ele não é para consumo. Que juiz é esse? Porque que juiz é esse? Embora todo juiz ele deva ser imparcial, que é o símbolo da venda, ele não é neutro. É, mas é uma questão. Aquele que nos ouve agora, para as pessoas que não são diretamente ligadas à área do direito, às vezes é difícil entender essa questão. Porque depende de uma pessoa a decisão se aquilo vai ser um crime hediondo, que é o tráfico de drogas, ou uma infração em que ele vai sofrer penas de outra natureza que não são diferentes. Então, em um país em que o racismo e a desigualdade social estão tão entreados na nossa sociedade, a gente corre o risco desse juiz pender para essas problemáticas sociais na hora da sua decisão. E o professor Alberto falou uma coisa muito importante, né? A questão da discriminação. A nossa sociedade é discriminatória. E onde é que se prolifera o pequeno tráfico de drogas? Nas comunidades mais carentes, mais pobres, onde elas são constituídas basicamente por população de grande percentual negro. E é lá que está a punição. E lá que está a punição. E lá que a polícia, às vezes, atua com grande repressão. Foca suas ações nesse público. Muito relevante é destacar também que o objeto do julgamento desse recurso extraordinário não é a questão do tráfico em si, né? Mas, basicamente, o julgamento se volta ao artigo 28, não ao artigo 33. O artigo 33 que vai atacar o tráfico. O artigo 28 é o porte de drogas para uso e consumo pessoal. Quando o Supremo Tribunal Federal começa a se manifestar através do voto do relator, que foi o primeiro que se demonstrou favorável. Quem está de relator mesmo? O Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes. Diz ele que vai assumir, porque, afinal de contas, ele está exercendo o cargo agora no início e acho que pretende cumprir o regimento. Mas a tendência, como nós já havíamos comentado, é que esse processo vai durar mais tempo, que os ministros vão começar a pedir pistas, porque realmente é uma causa... Vai gravar outro programa, então. Muito complexa. Certamente vai dar outras edições. Delegado, tu comentou o caso da Holanda, né? E no teu comentário do caso da Holanda, tu citou, por exemplo, a droga envolve-se com outros crimes. Assim como a bebida alcoólica, que é uma droga, não é uma droga, não é esse o ponto. O que é droga, né? Isso é uma coisa muito subjetiva. Assim como a bebida alcoólica também está ali, né? No entorno de muitos crimes. Mas a bebida alcoólica, delegado, ela é legalizada. Eu estou te servindo água nesta maravilhosa xícara da sesma, mas eu poderia estar te servindo um uísque e nenhum de nós estaria sendo preso. Que fatores delimitam o que é uma droga lícita e o que é uma droga ilícita? E será mesmo que a maconha, por exemplo, que é com certeza o carro-chefe de toda essa discussão, merece estar na categoria de drogas ilícitas, sendo que a bebida alcoólica e o cigarro, que são tão destrutivos, estão na categoria das drogas lícitas? Bom, essa questão da legalização, ela está atrelada a dois fatores. Primeiro, o fator legal, legislativo. Alguém legislou e escolheu quais são as substâncias que são consideradas drogas. Hoje, para a gente saber o que é considerado droga, nós temos que pegar lá uma portaria que é elaborada pela Anvisa, do Ministério da Justiça, e ele elenca ali uma série de substâncias, inclusive alguns medicamentos que nós compramos na farmácia, e para nós podemos comprá-los, nós necessitamos, inclusive, de prescrição médica, estão elencados naquela portaria. Se o farmacêutico, se o dono da farmácia ou se alguém comercializar essas substâncias, vai ter um enquadramento também na lei de drogas. Ele não pode comercializar uma substância que causa dependência sem autorização legal. Bom, essa é uma questão de escolha. Só que a questão hoje do cigarro, que está perdendo força, mas principalmente a questão do álcool, que está povoando a mídia. Todos os dias nós olhamos a propaganda da cerveja e nós vinculamos ela ao verão, nós vinculamos ela a mulheres bonitas, à praia, a festas, ao prazer. Isso passa para o ideário coletivo, principalmente porque o público que assiste a TV são crianças, adolescentes, adultos, idosos, quer dizer, atinge a todas as faixas etárias da sociedade. Então, quem olha aquilo ali, está num processo de formação da sua personalidade, está se educando, até quando assiste TV, por mais que muitas vezes a gente não consegue colher muita coisa nos processos televisivos, nos programas televisivos, essa pessoa assimila aquela informação. Então, há todo um aporte nesse sentido, da mídia, das grandes empresas, das cervejarias que investem muito, o mercado consumidor é muito grande, e hoje é impossível restringir o acesso ao álcool, porque o álcool está, ele é empurrado pela questão da mídia, do dinheiro e das empresas, dos fabricantes. A maconha, se nós fôssemos fazer, digamos que nós fôssemos tornar a maconha um produto similar ao que é o tabaco e ao que é o álcool. Vamos liberar. Vamos ter empresas que vão ser, que vão produzir esse produto, esse produto vai ser permitido, vai ser tributado, vai ter propaganda na TV também. É, o cigarro não tem, por exemplo. Mas por quê? Mas já teve muito, há muito tempo atrás. Sim, é, o jogador aquele do, eu sou, eu sou, quero estar sempre na frente, fumo cigarro, isso é normal, mas... Exatamente, associado a cavalos, a carros, a mulheres. O mesmo apelo da mídia existia em relação ao cigarro, da mesma forma como existe hoje em relação a cerveja. Por que houve uma restrição? Por uma questão de saúde pública, né? Ficou provado que o tabaco estava causando danos imensuráveis aos cofres públicos. O que é que vai arcar com esse ônus depois? Quem é que vai ter que resolver esse problema? Das pessoas com câncer, das pessoas com problemas de saúde. É o SUS. A maioria das pessoas acabam tendo que se socorrer da rede pública de saúde. E o Estado está, obviamente, aviltado, está passando por sérios problemas financeiros, sérios problemas de corrupção, com desvio de recursos, e não tem dinheiro para atender essas pessoas de uma forma adequada, de uma forma em que elas mereceriam ser atendidas. Criou toda uma máquina, não diz que cigarro... O próprio Estado permitiu isso. Então o Estado me permitiu e agora cabe a ele resolver esse problema, oferecendo o quê? Saúde a essas pessoas. A maconha, da mesma forma que o cigarro, veja bem, não há nenhuma pesquisa, eu não vi ainda uma pesquisa cientificamente comprovada que diga que a maconha não faz mal nenhum e o cigarro faz mal. Por quê? A maconha faz os mesmos problemas, produz os mesmos problemas que o tabaco. Ela também pode causar câncer no pulmão, ela também pode causar problemas de asma, de bronquite. Há casos de pessoas que adquiriram essas doenças com o uso da maconha. E um grande agravante. Hoje, as pessoas que usam o cigarro contrabandeado têm sérios problemas de saúde. Por quê? Porque não há nenhum controle sobre a produção dele. A qualidade do produto, produzido artesanalmente. O que se nota nesse ponto, e que é bem relevante, é que o que falta é critério. Não tem que ter um critério. O problema é que os julgamentos e as políticas públicas e parte do Legislativo Executivo, o critério sempre é o econômico. Sempre. Então é sempre o econômico. Então, das duas, uma. Ou possibilita a comercialização da maconha, porque nesse caso a gente não vai discutir a questão do dano que causa o indivíduo ou não. Ou proíbe todas. Por que algumas podem? Por que o álcool pode? Por que o tabaco pode? E a maconha não? Então, nem entra na questão se faz o mesmo mal, menos ou mais. A questão é, se fizer igual, já tem que estar no mesmo patamar da igualdade e da liberação. A questão toda é que tem o lobby, tem a pressão política, e aí aquilo que era pra ser ideia democrática de legalização, acaba se desvirtuando pra o que a gente vai ter hoje em nível de Lava Jato, que é corrupção. Tem um projeto de lei circulando já faz um ano na Câmara de Deputados, que é do deputado Jean Wyllys, muito conhecido por suas políticas contra direitos humanos, mas o senhor usou o termo liberal, mais próximo de políticas liberais socialmente falando. O deputado Jean Wyllys tinha um projeto que é diferente do Uruguai, que é da criação dos clubes. Aqui a gente usaria clubes, a maconha não seria comercializada, ela teria clubes de produção e desses clubes, as pessoas que participaram desses clubes de produção poderiam ter uma certa permissão estatal para produzir e usar a droga. Isso restringe a propaganda, restringe o comércio, você não coloca no mercado, que é o grande problema do cigarro e da bebida hoje, que é o viés mercadológico. O problema não é o plantador de tabaco, os que plantam tabaco na sua chácara. Nem o que faz cachaça artesanal, é a grande distribuição. Nesse modelo do deputado Jean Wyllys, funcionaria, delegado? Pergunto mais para ti, como uma pessoa que atua na questão da prática mesmo, na questão da repressão à droga. Essa política dos clubes, afastada do medo do comercial, do medo da propaganda, funcionaria, seria mais efetiva? Eu acredito que no Brasil, vou repetir uma fala que eu fiz no primeiro bloco, no Brasil nós não temos uma fiscalização adequada para controlar. Daqui a pouco as pessoas estariam criando clubes e usando esses clubes para ter uma permissividade para fazer o cultivo, para fazer o plantio dessas substâncias e depois poderiam desviar esse plantio para introduzir no mercado ilícito. Porque no mercado ilícito seria mais lucrativo, tudo que é ilícito custa mais, tem uma maior lucratividade. Então, como é que nós fiscalizaríamos isso no Brasil? Eu acho muito complicado, eu acho muito complexa essa questão. Eu não vejo possibilidade de nós conseguimos implantar isso seriamente. Então, ou nós tomamos uma medida que ela vai ser uma medida geral e que ela seja permissiva para todos em relação a uma substância, pelo menos, ou nós não podemos criar alternativas pequenas, alternativas paliativas, porque o Estado não fiscaliza. É a questão. Por exemplo, o álcool não pode vender bebida alcoólica para adolescentes, nem para crianças. Todo adolescente bebe bebida alcoólica? É crime. As pessoas burlam essa regra e todos consomem. O próprio comerciante vende se não tiver alguém fiscalizando ele, porque não tem ninguém fiscalizando, não há um controle. Se ele tivesse que registrar lá no estabelecimento dele para quem ele vendeu cada unidade da bebida que ele está comercializando, talvez ele tivesse que ter um critério melhor. Ou então, talvez ele tivesse que mentir ali. Bom, mas aí ele poderia ser fiscalizado pelo Estado de alguma maneira. Então, há uma carência nessa questão fiscalizatória. Nós não resolvemos esse problema desta forma. Ou se libera geral a questão da maconha, ou não se libera. Eu ainda acho que nós precisamos mudar a questão. Eu sei que a questão não está resolvendo o problema, mas nós temos que mudar gradativamente isso. Não podemos fazer uma alteração muito brusca sem pensá-la muito bem. Sou pena de nós criarmos aqui no Brasil um outro problema. A Holanda, para o plano europeu, tem uma questão. Hoje, a Holanda virou a porta de entrada de todas as drogas que chegam... Todas não, estou exagerando também, mas de um percentual muito significativo das drogas que entram no continente europeu. Por quê? Porque lá existe uma permissividade. Então, onde há permissividade, isso facilita a circulação de determinadas substâncias. Porque tem, você pode levar o ilícito junto com o ilícito, ao contrário de outros lugares em que tudo é ilícito. Então, tem que se mudar. Eu caminhei nas ruas da França e vi pessoas vendendo drogas em Paris. Eu vi pessoas vendendo drogas em Berlim. E por que as pessoas vendem drogas nessas cidades? Porque, obviamente, o que acontece lá? Em alguns países, como na Alemanha, por exemplo, há uma tolerância para um quantitativo. Se a pessoa for apanhada na rua com uma pequena quantidade, o próprio Gilmar Mendes fez essa menção no voto dele. Se for pegar uma pequena quantidade de maconha ou pequena quantidade de outras drogas, ele não vai ser punido. Ele não vai ser alvo da repressão estatal. Mas quem vende para ele, vai. Então, facilita a busca pela droga, aumenta o número de traficantes. Tem traficantes de um cedo na cidade. E o importante é ressaltar isso para o público que está nos assistindo em casa, é o fato de que essa decisão do Supremo Tribunal Federal é em relação a uma parte da lei de drogas, que é o artigo 28, que é quanto o porte para consumo. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal, ao descriminalizar, está descriminalizando o tráfico de drogas. É isso que tem que ficar muito claro. O Supremo Tribunal Federal, ao descriminalizar, não está descriminalizando o tráfico de drogas. Ele está descriminalizando a conduta típica do artigo 28 da lei de drogas, que é o porte de drogas para consumo pessoal. Porque a lei 11.343 de 2006 já havia retirado a punição de pena privativa de liberdade. Ou seja, já tinha tirado a pena de prisão para o usuário, mantendo só advertência, prestação de serviço à comunidade ou submissão ao curso educativo. Essas o Supremo não vai retirar. E o portil, professor? Se, por exemplo, no caso do usuário plantar a própria maconha, aí não há um criminoso, não há um traficante. Ele não está determinando isso nessa decisão. É esse o contraponto que o delegado coloca e que realmente a gente precisa abrir o debate. O Supremo Tribunal Federal, ele retira a questão da criminalidade para o porte de drogas, mas tecnicamente fica no vácuo. De onde vem essa droga? Se ele não está regulando, o plantio, por exemplo, vai vir do tráfico. Na verdade, o que acontece? A decisão do Supremo vai pegar ali. Alguns comportamentos. A pessoa que adquire, a pessoa que transporta, levando pequenas quantidades, que traz consigo para uso pessoal. Mas eu tenho dois questionamentos, assim, que me povoam a minha mente há muito tempo. E um depois da questão da PEC da maioridade penal, da alteração da imputabilidade penal. Por quê? Como há um critério muito subjetivo, nós não temos um quantitativo. Uma grama, um grama, dois gramas, dez gramas, a gente não tem uma quantidade para definir o que é para uso e o que é para comércio. Sim. Bom, aí nós vamos colocar junto com esse problema, já que não tem um critério, para um indivíduo, se for negro, pobre da periferia, vai ser tratado como tráfico. Mas se o indivíduo for um cantor famoso, se for um senador da República, um funcionário da Rede Globo, para ele vai ser tratado, como foi com o caso do Marcelo Antônio, que foi pego com 100 gramas de maconha, entenderam que para ele é consumo. E quantos pequenos traficantes são pegos com 10 gramas, com 15 anos? Nossa, 100 gramas, 100 gramas. E são condenados a cinco anos de prisão, seis anos de prisão, veja bem, a ser cumprido inicialmente em regime fechado. Vão ficar dois anos, provavelmente, em regime fechado, cumprindo pena. Então, nós precisamos... Se não morrerem, né? Se não forem mortos nos morros. Então, não há um critério injusto nessas questões. Nós temos que mudar o critério de como balizar o que é o tráfico e o que é o uso. E vou dar mais um exemplo. Eu sou delegado. Estou trabalhando na delegacia de polícia. A polícia militar prende um indivíduo com 16 anos de idade e ele tem uma certa quantidade de drogas. Se passar a PEC da maioridade penal, esse indivíduo, como o tráfico é um crime equiparado, hediondo, para ele vai ser crime. Esse comportamento será considerado crime. Então, ele pode ser autuado em flagrante. Encaminhado para um presídio. Porque aí ele vai ser visto como um imputável, com maioridade. Mas se ele for visto como uma pessoa que porta a droga para uso pessoal, para o consumo dele, ele continua sendo adolescente. Então, tem algumas questões no Brasil que caminham para um cenário muito ruim. Muito subjetivo. Muito subjetivo. Que vai permitir a prática de muitas injustiças. Porque no final do processo, o indivíduo vai ser absolvido. O juiz lá no final, ou lá no tribunal, vai chegar lá no Supremo e o Supremo vai dizer que houve uma injustiça e que essa droga se destinava ao uso e não à mercancia, não ao tráfico. E aí ele ficou preso. Ele era um adolescente que ficou preso. Bom, pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês dois. Realmente, isso era um debate para a gente ficar duas horas aqui conversando. Maldita seja você, TV Campos, por me dar apenas 40 minutos para esse debate. Muito obrigado, professor Alberto, pela presença. Muito obrigado mesmo. convite e convido a população em geral para acompanhar o julgamento, porque não adianta nós debatermos a temática, nós virmos aqui, fazermos esse programa, se a população em si não se empoderar desse conhecimento, não buscar informação, não querer saber o que está acontecendo, para realmente poder, nós termos um estado democrático de direito, onde as pessoas realmente tenham legitimidade na discussão das temáticas. Obrigado, Sandro. Muitíssimo obrigado pela presença. Obrigado pelo debate, pelos conhecimentos aqui trazidos. Então, o Quebrando a Pauta vai ficando por aqui. Espero você na próxima edição. Até a próxima.